A Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD de Osasco, está retornando de forma gradual os atendimentos presenciais dos pacientes. Para isso, a unidade está reorganizando os horários e fazendo os agendamentos por telefone. Devido à pandemia do coronavírus, algumas medidas estão sendo tomadas, como o uso obrigatório de máscara, a disponibilização de álcool gel, a medição de temperatura e a demarcação de distanciamento social em áreas de espera. A ACD Osasco fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1150, no bairro do Piratiningue, Osasco. O telefone para contato é o 3604-5144. Caroline Rossetti, de Osasco, para o Giro Notícias. 1, 2, 3, finalização. Caroline Rossetti, de Osasco, para o Giro Notícias. Caroline Rossetti, de Osasco, para o Giro Notícias.